Pronto, tô gravando. Nossa, olha a nossa pega aí, ó. Fala, galera do canal. Bom dia, né? Boa sexta-feira pra todo mundo. Que dia é hoje, né? Hoje eu acho que é 21, né? 21 ou 22, né? 22, 22. 22, aham. É, queria fazer esse vídeo de hoje, né? Essa aqui é a minha pega e a pega do Alan, tá? E esse vídeo é uma homenagem ao Taylor. O Taylor e a mãe dele, a Leona. Um salve pra vocês e também a todo mundo lá que me ajudou na rifa da cirurgia. A rifa 1 e rifa 2, tá? Eu fechei a voz e queria agradecer a todo mundo. E esse vídeo de hoje vai se mostrando, ó. A pega nossa aqui. A gente pegou mais de... Mais umas 30 pelúcias. Mais de 30? Acho que sim, mais de 30. Mais de 30 pelúcias e... O vídeo vai ficar aí pra vocês assistirem. Obrigado a todo mundo que participou da rifa. Bom vídeo pra vocês e... Não, não termina ainda não, termina ainda não. Mostra, quer? Pode mostrar? Pode. Deixa eu ver então o meu celular aqui pra gravar. A lã fez a limpa. A lã. Certo? Ela vai mostrar tudo isso aí. E... Laticar. Também peguei algumas coisas aqui. Olha só. A lã pegou mais que eu, tá? Eu fui em busca desse bicho. Aqui. Não, não. Isso mesmo. O bicho que a gente lembra da nossa época aí. O bicho mais raro, o zoiudão. Muito, muito zoiudo. Vamos somar tudo? Um, dois... Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Dezoito. Eu falei mais de trinta, né? Dezenove. Uhum. Vinte. Oito. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Então eu parei com vinte e dois. O Alan deve ter parado com cinquenta, né? Nada, cara. Nós achamos que nós dois juntos é dar cinco, né? Exatamente. A lã pesa o coração do amor. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e um. Um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois. Mais quantos? Mais vinte e dois. Cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro pelucas aí. Na brincadeira de hoje, né, Alan? Isso aí. Tamo junto. Aí, galera. Então, agradecer vocês aí. Duas pessoas pegou praticamente cinquenta e quatro pelucas. Divertindo sem... Com uma hora. Uma hora e dez. É, pessoal lá. É, eu vou, pessoal, Black. Falou que... Mudica tá quebrando, não, viu? Mudica agora fica mais com a família e joga uma vez por semana, tá? Só pra gente finalizar aí, é nóis. Tamo junto, galera. Obrigado. Bom dia, rapaziada, é, ó. Chegando a máquina, um chumau verde ali, cara. Chegou esses aí. Da hora, hein? Não sei que não vai ser com esses assim. Aí é top, hein, mano? Aí, ó. Chegou uma aula na boca, hein, rapaziada? Chegou uma aula na boca. Já não vou mexer nele. Já vou tentar um verde aqui. Tentar um rosa, né? Ó. Aí tá dando lindo, hein? Ó, vou até pôr minha sacolinha no chão aqui. Porque eu sou obrigado a tombar o chumau agora. Ó. Tá ali, ó. Pra me passar isso aqui, ó. Que lindeza, pô. Ó. E vamo que vamo. Segura aí pra mim, não. Tá vendo pra registrar, hein? Tá. Você viu o vídeo lá? Eu curti ele. Curti lá. Ó, vamo que vamo aí, hein. Pra quem não sabe aí, ele é o mano lá do... Que queria ir embora dos cinco reais, né? Aí, ó. O chumau já veio também. Ó, rapaz. Máquina tá linda, hein. Dá pra ir cavando pelas beiradas aqui, ó. Ó. Garra tá muito boa. O Eugênio, meu narrador, hoje não veio. Aí, ó. Foi só levando. Só comendo pelas beiradas. Tá cheio de bicho bom na máquina. Ó. Ó aí que beleza, ó. Garra tá boa, véi. Quando tá boa assim... Pode enxergar junto, tá? Que é raridade. Aqui, ó. Vamo matar esse que premia. Pra mim não ter que ter dificuldade depois que eu ia. Ó. Agora eu pego o coração. Ó. Ei, caiu. Aquele elefante ali também tá bem legal, véi. Ó. Ó. Que a garra não vai fortalecer a moral ali, não. Aí eu vou sair fora dele. Mas tem um bicho bonito aqui, caralho. Ó. Tá bem embaixo. Aqui, ó. Ele tá lá embaixo, ó. Ó. Tá bem lá embaixo. É bonito, ó. Eu peguei um porquinho ontem. Tem uma tartaruga ali do outro lado. Aquela verde? Olha. Olha ele, cara. Bonito, meu. Agora deixa aqui. Ó. Eu vou apresentar os bichos no final do vídeo. Vem peticar, amigo. Vem peticar que a gente dá pra pegar isso aqui. Tem um angel ali. Tá uma tartaruga. Uma tartaruga aqui, ó. Você pegou aqui, né, Zé? Peguei um. Hã? Peguei um. Tá vendo aqui, ó. Aí, ó. Vou abrir. Esse aqui já tá garantido. Então, vou abrir e caminhar. Cadê o foco? Fica uma legal, hein? Vou ter que pegar um bicho pra você, hein? Passar a tartaruga por cima. E mexendo só na tartaruga. Tem aquele ali. Ele vai cobrir o buraco ali, ó. Tô vendo que a cabeça dela que é pesada. Faz parte. Ó, cara. O pessoal ainda não chegou aqui hoje, não, hein? Você foi o primeiro. Primeiro? Você tá vendo que não chegou. Vou dar um pêndulo sagaz aqui, porque as tartaruguinhas, a cabeça dela é muito pesada. Aí, agora a cabeça dela vira ao meu favor. Nesse caso aqui, eu posso trazer ela pra cá e jogar naquele grandão lá. Vou pegar mais na cabeça dela. Tartaruga no canal e jogar na cabeça. Jogar errado. Ele é bem errado de preferência. Aí, garota. Vou fazer mais um tiquinho. Só mais um tiquinho. Eu mexo lá naquele ande ou a rosa lá. Ah, minha preferiu nadar, né? Ela nem preferiu deixar eu ir lá no outro não. Nesse caso, eu vou no azul aqui. E aí, já tá na beira. Já tá na beira. Aí, aqui eu já vou, é. Como é que é? Não, vou aproveitar. Vou cá. Joguei logo pra dentro da caixa e passa pro lado de lá, né? Lando? Bora. Vamos lá que nós fizemos uma pega boa aqui, rapidão. Eu deixei crédito em duas. Duas, gente. Ó, aqui tá linda, hein? Ó, que máquina cheia. Caraca, rapaz. Uma gata rara embuchada aqui no canto. Coelhona, ó. E que tamanho de coelha, cara. Tá linda aqui, viu? Rapaz. Rapaz. Tem que ir lá de cara. Lá de cara tá todo ok. E caial de coelho, mano. Agora ele ficou na posição espavorável, hein? Ela tá subindo, abrindo. Tudo bem. As partes ali é pesadas. Se fosse um levinho, já tinha... Tinha vindo. E aí, garotão. Fica quieto aí. Vamos ver o que tem. Vamos buscar mais alguma coisa aí. A tartaruguinha rosa. Eu peguei uma dela verde. Ah, você fala desse Pokémon aí? Uhum. Mas sabe o que é bom investir no olho brilhante, cara? Eu tenho uns lá em casa. Tem? Vou mostrar as fotos ali depois. Ó. Olha só. Só vem que vai apoiar no rosa. Eu tô querendo pagar uma trava aqui, velho. Mas porém, pega alguma coisa diferente, tá? Só vou tentar... Não, essa coelha aqui já tá garantida, velho. Mexer nela é perda de tempo. Lindo, hein? Caraca! Que isso, velho. Agora esbanjou aí, hein? Puxou ele. Bem, bem agressivo. Agora ferrou a brincadeira, tá tudo... Eu tenho que escolher alguma coisa aqui, porque aqui já tá... Tá tudo pronto. Deve estar quase travando. Caraca, velho. Caraca, velho. Tá dando pra registrar isso, hein? Vou nessa gata, velho. Eu não tenho essa gata registrada em vídeo ainda. Ainda não. Mas hoje eu vou ter. Eu fiz rifa das minhas gatas, cara. Minhas gatas raras tá voltando. Isso é uma gata rara, velho. Isso é bom de vender, né? Bom de vender, negociar. No meu caso, eu tive que fazer uma rifa, né? Vou fazer uma cirurgia. Mas... Tá voltando pra minha mão, cara. Isso é? Você não tem trocada aí, não? Ah, tem. Mas é porque vai travar, então... Eu prefiro pôr mais, porque além da trava, eu vou pegar mais esses daqui, ó. Entendeu? Aí eu vou... Olha só, velho. Eu vou pegar você, menina. Nunca te peguei. Nunca vi vídeo dessa gata saindo. Eu vou registrar ela. Na sequência, eu venho pegando os outros. Ó. Olha só, ela é bonita. Ela é bonita. Aí eu vim tombar com ele, depois o anjo rosa ali. Anjo, né? Lá. Isso aí. E, menina, tá quase chegando a hora. Pode ouvir lá. Então, eu ando aqui também, lá. Só chegando a hora, menina. Tá impressa, ó. Ó, travou, é agora, hein? Sabia, pegou meio que na unha, né? Na quininha. Senão que a garra tá forte. Agora eu mato ela. Acabo de pegar ela. Entra. Pronto. Olha lá. Onde é que ela agarrou? Não? Agora caiu. Não dá bem. Quase que deu erro aqui, velho. Você segura que você ouviu atendendo ele só um segundo? Volta que tem que te dar uma pelúcia, hein? Tem que dar uma pelúcia pra ele, viu, galera? Ô, amiga, e aquele que eu ajudei no vídeo anterior. E ele tá me ajudando aqui, cara. Pra fazer essas imagens pra vocês aí de primeira mão. Já peguei os demais aqui. Tá linda a máquina, garra forte. Ó. Normal, porque eu acabei de pegar um, ela fica dando essa fraquejada. É normal, tudo bem. Vem pra cá, garota. Ó o Angel. E o Angel é bom jogar sempre na cabeça, galera. Esse unicórnio aí, ó. Ó. Olha só. Que belezura. No início desse vídeo eu vou deixar o salve dos meus amigos aí do canal, tá? Ó. Ai, modica. Você jogou em uma posição que não é legal. Não é legal, mas não é legal, papai. Agora eu vou dar um pêndulo grande nele ali. Opa! A coisa é pra sentar, lá. Doideira. Vou jogar nem precisar nem balançar agora, ó. Só a forma naturalzinha aqui, ó. Ele tá cismando de cair pra lá, cara. Nesse caso eu dou um pêndulo bem aqui, assim, ó. Bem curtinho, meia boca, lá no pescocinho ali, né? Aí não volta pra lá. Olha. Encontrou. Ah, ele tá atrevido, velho. Tem que jogar, né? Tem que dar um sagaz, igual a gente brinca. Sagaz é que é pêndulo mais forte, ó. Olha, ó. Agora já veio pra cá, agora já era. Então, vocês tão olhando a ponta de lá. Esse já foi, né? Esse tá garantido. Esse tá garantido. Vou tentar dar um na gata, lá. Mais uma gata. Du? Certeiro. Certeiro, já encaixou pra cá, já. Agora eu jogo o unicórnio pra baixo. Esse angel, né? Joguei pra cá. Ó. Eu errei a jogada, velho. Ó, fiz feio agora, viu? Ó, fiz bonito. Onde é que parou, senhor? Só pra não vir. Não, eu vou jogar na gata, batendo nele, tipo um strike, pra enrolar pra dentro, ó. Ó. Se você não grava, você cantou ainda. É, se você não grava, o povo não acredita, mano. Então, tem que... É tipo a costume também, né? Achei a costume. Ai, que belezura. É. Eu tô amando isso aqui, viu? Essa máquina hoje tá abençoada. Tá abençoada. Glória a Deus. Eu tô amando isso aqui, ó. Ó. Mais uma. Tô rolando aqui, coelhão, lá. Deixa eu te falar a verdade. Esse aqui, ó. Não tá difícil também, não. Ó. Não vou ficar em vestíngue, não. Vou no... Coelho. Deixa ali. Entendeu? Deixa eu ver lá de cá como é que tá. Aqui não dá pra fazer aproveitamento, não. Eu tenho esse urso. Quer ver? Eu vou só dar uma experimentada aqui. Tentar fazer um... Só pra experimentar mesmo, na verdade. Agarra, né? Ó. Cara, a garra tá muito boa, viu? De preferência. Pra pegar um leve, deva... Tá lindo, viu? Do jeito que ela pegou aquele unicórnio ali, vou tentar até um pêndulo de longe. Ó. Olha só, tá trazendo, cara. Bem levinho, dá nem pra perceber, mas tá trazendo. O coração vermelho ali que tá me regaçando. Caraca. Pega linda aqui. Essa garra tá abençoada, cara. Tá aí na boca. Você viu? Tá com o pé pra dentro. Eu falei que isso aqui tá trazendo... Você nem percebe, velho. Tá trazendo lentamente. Ah, o coração vermelho. Desse lado aqui, você tá pegando. Tá. O coração vermelho matou aí, ó. Vou tentar de novo ali, ó. Eu não vejo. Vejo não. Vejo não porque o coração tá trazendo uma carga. Bom. Bem levinho, ó. Ficou bom, ficou bom. O coração ainda vai fazer uma carguinha sobre ele. Agora tá bem encaixando aqui, ó. Vou ter que pagar uma travinha nele, pô. Ele tá querendo vir, mas a mão dele tá agarrada no coração, mano. Coisa de louco isso aí. Vamos lá. Ó, travou, velho. Travou. Travou. Então não tava longe da trava aqui, não. Travou, não tem outro bicho tal, né? Então vai ser ele mesmo. Ele mesmo. Ó. É, ó. Travou. Ele já... Vamos ver aqui como é que ficou? Cara, eu gostei desse lado de cá, viu, velho? Muito recheado, né? Cara, além de tá recheado, a garra tá puxando. Ó. Você quer que eu desgarra aquele pé ali, ó? Por exemplo, é, velho? Deixa quietinho aí, eu vou mexer, não. Galera, ó. Vire, vire pra mim, vire. Tá registrando? Uhum. Eu vou continuar filmando, vou emendar dois vídeos, vou agradecer a galera no início desse vídeo. Tá? Vamos mostrar aqui a pega. Tinha um alva verde, angel, um dinossauro, uma tartaruga, um coelho, uma girafinha, um outro bicho aqui, né? O que mais? Mais angel, rosa, mais coelhão, mais gata e mais outra gata aqui, beleza? Então, galera, é isso aí, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze pelas, entendeu? E aí? Começa a sua aí, que tá filmado. Obrigado, viu? É nóis. Tamo junto. Agora eu vou lá pra outra e vou fazer um registro lá, né? Pode pausar? Pode, pode pausar. Bora, galera. Bora. Porque eu vi uma gata aqui que eu nunca filmei ela, nunca registrei. Ó. Vai ser de primeira mão. Essa gata aí continua no vídeo, né, galera? Fizemos uma pega linda lá em cima. Bem registrada, né? O Alan Black tá fazendo a limpa lá. E tamo que tamo, rapaziada. Ó. Vamos que vamos. Ó. Eu vou levar essa gata, hein? Essa aqui é rara. Essa eu nunca tinha pegado na máquina. Eu já tive ela na minha coleção, mas é o que eu comprei. Mas pegar, pegar, eu nunca tinha pego. Primeira vez. Bora, bora, bora. Eu acho que já tiraram o bicho aqui. Vai demorar pra travar um pouco, rapaziada. Não demorar, demorar não vai, não. Acredito que em menos de três minutos ela trava. Ó. Moço, pai. A garra tá muito forte. Vai travar, rapaziada. Vai travar. A forma que jogou essa gata aí longe. Travou, hein? Falei. Conheça a garra, velho. Travou. Olha aí. Tenho seis jogadas aqui e a garra já travou. Opa, aí jogando errado, gente. Errei a jogada. Emoção porque travou, amigo. Que isso? Errando jogada desse jeito. Então vamos lá. Vamos tirar ela agora? Ó, não errei não, hein? Ó. Tá registrada, galera. Tá registrada. E é isso. Valeu, galera. Ó. Então, unicórnio aqui. Aquele, né? Do pé vermelho. Mudaram a característica do unicórnio antigo, né? Não ficou legal. Tipo assim, é bonito. Mas a modalidade antiga era mais top. Entendeu? Então, eu vou pegar ele aqui. Nossa gatita rara. Né? Não tinha registrado ela ainda. E agora vamos lá no Alain Black, né? Vamo lá. E aí, Alain? Olha a sacolinha do Alain. Já fez a limpa. E aí, mano? O povo mineiro é que faz buraco de maio em máquinas. Tá indo de coruja, Alain? Tô indo de coruja. O preto já tá garantido, né? O preto já tá. Mas ele tá com as travandras, né? Ah, certo. Mas aproveitando essa corujona, né? Essa preta não acha legal, não? Será que tem fios pra buscar ela, né? Estrava. Ela puxa ela. Ela tá na posição de sair, né? Trava aí. Olha ela. Aí, ó. Agora vem ela. Ela que abre. A penda que abriu. Ops. Só for falar que trava e já... Deu só um tiro. Isso travou na hora. Você acha que é na cabeça, mano? Na cabeça. É sua? Ai, subiu um pouquinho lá. O azul travou. Mas subiu. Subiu. Acho que eu vou nessa aqui. Deixa, tenta a última outra. Joga a última jogada nessa. Que não tem mais de dois, não. Mas de qualquer forma, eu teria que jogar no outro mesmo. Sim. Vamos lá. Que isso, Alana? Ah! Traz ela. Traz ela que ela vai compensar mais do que essa aqui pra venda, assim. Essa aqui, ó. Eu acho que ela tá travada nisso. Eu acho. Que isso? Olha lá. É, tá travada. Uhum. Por um... Olha como é que ela agarrou essa... Ai, Deus. Nossa senhora. O pé da zebrinha lá. A zebrinha, né? É verdade, né? Essa aí tá garantida. Pega ela e mata o preto. Aproveita a nota, né? Pronto. Acabou. Ei, lasqueira. Olha o pêndulo do Alain com a mão. Vocês querem prender pêndulo aí, ó? Ó. Olha lá, se liga, ó. Vá! Ali, ali. Que ali uma jogadinha aqui, a tucania. Vem, ó. Já nem... Vai balançar, hein? Que encaixa, hein, chefe? Olha, olha. Agora vem. Agora tá de banda. Nem de balançar. Naquela descida. Tradicional. Tá vendo? Agora eu acho que é um pêndulo. Tá vendo? Agora é um pêndulozinho meia-boga, que leve, hein? Ó. Hum! Toma! Agora acho que eu vou nesse. Aqui tem esse roxinho. Tenta um pêndulo nesse, quiser. Olha aqui. É mesmo, né, mano? Aqueles dinossaurinhos levinhos, né? Hum, hum. Esse é o meu e o dele é o de cá. Boa, Alain. Ah, velho, ó. Aí, ó. Ele não desiste, não, galera. Pode ficar tranquilo. Ele é igual eu mesmo. Olha, eu garantei. Só se não tiver jeito de ir tranquilo. Ei! Alain, você cavocou, foi tudo aqui, amigo. Olha. Olha o buraco que deixou. Aqui tá doido. Você vai gostar lá de cima, Alain. Lá tá linda. Eu gravei um vídeo lá agora, ó. Eu vou emendar nesse. Agora, velho, Alain. Agora já era. Vai se embalançar, Alain. Direto, né? É. Aí, ó. Pronto. Você vai gostar lá de cima. Vamos pra lá. Né, galera? Alain fez a rapa ali. Dá uma levantadinha nesse pacote, Alain. Só pra turma ver. O tamanho dessa sacola. Olha isso. Agora junta com o meu outro pacote lá. Vê o que vai dar. Olha aí. Olha aí. Isso é dois mineiros, tá? Aí, Alain. Mostra aí. É nóis. Aí, Alain. É nóis. Tamo junto. Tem que chegar cedo também. Tampando a logotipa aqui. É nóis. Chega cedo.